Tivemos novidades aí no caso Marielle, o senhor Ailton Gonçalves, que foi preso por ajudar a falsificar o cartão de vacinação do Bolsonaro, dos seguranças dele e do ajudante de ordens dele, o tenente coronel Cidio. Ele tinha uma conversa com o tenente coronel Cidio em que ele dizia saber quem era o mandante do crime da Marielle. Ok, a pessoas próximas dele, o Ailton disse mais detalhes. Mas ele falou que esse mandante do caso Marielle é um ex-deputado estadual e que ele já chegou a ser investigado no caso Marielle. É, disse isso o senhor Ailton. O Ailton, ele foi convocado, convocado, ele já está preso, né? Então ele foi intimado ali, também no âmbito do caso Marielle. Ele foi depois, foi em videoconferência ao delegado do caso. E aí ao delegado do caso ele falou que não, ele não sabe muito bem, que não é bem assim. Ele disse que, na verdade, ele estava querendo agradar o tenente coronel Cidio e mostrar que ele sabia das coisas e que aquilo tudo foi uma bravata. E que ele queria mostrar para o tenente coronel Cidio, olha, eu sei das coisas aqui, porque no ano seguinte ele seria candidato a deputado estadual e ele queria o apoio do Bolsonaro. Então se ele falasse que sabia de tudo, que ele era um rapaz bem informado, ele conseguiria o apoio do Bolsonaro. Cara, ó, pra cima de um ar, pra cima de um ar, é sério isso mesmo. Você aí acredita que ele realmente não sabe e tudo mais? Pois bem, eu, Thiago, conheço o caso Marielle com uma palma da minha mão. Na hora que falaram ex-deputado estadual, na cabeça de todo mundo veio um ex-deputado estadual. Só que ele não falou só isso. Falou um ex-deputado estadual que depois de ser deputado começou a ter muito mais poder. Já foi investigado no caso, depois de ser deputado começou a ter muito mais poder. Eu sei, você deve estar pensando que, Thiago, tem um deputado estadual, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, logo depois que ele deixou de ser deputado estadual, o pai dele virou presidente e ele virou senador. O cara começou a ter muito mais poder. Deve ser ele o mandante do caso Marielle. Não. Não, não é ele que o Ailton estava citando. Você deve estar achando. Ele estava citando o Flávio Bolsonaro. Não, porque tem uma coisinha que não bate. Flávio Bolsonaro não foi, pelo menos não saiu nenhuma notícia na imprensa. Nunca oficialmente investigado no caso Marielle. Pode ter sido, mas não saiu na imprensa se foi. O Ailton lá, que tem tanta informação quanto você, pelo visto, ele também não sabe se o Flávio Bolsonaro foi investigado. Ele está falando de outro ex-deputado estadual. Ele está falando do ex-deputado estadual, que é amigão do Flávio Bolsonaro. Amigão! Que é o senhor Domingos Brazão. Tiago, quem é Domingos Brazão? Pois bem. Domingos Brazão, ele é hoje ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Tem muito poder o Tribunal de Contas do Estado, viu? O Domingos Brazão foi deputado estadual. Ele, em 2006, teve uma CPI que era a CPI das milícias, que foi presidida pelo Marcelo Freixo. Na época, a assessora principal do Marcelo Freixo era a Marielle Franco. Ela era assessora do Freixo. Ele era deputado estadual e a Marielle Franco era assessora dele. Tá, o Marcelo Freixo prendeu um monte de milicianos. A CPI foi pra cima. Tem gente que fala, a CPI não dá em nada. Eu vou te falar. Vá, mande um e-mail, tá? É público o e-mail, viu? Para o gabinete do Marcelo Freixo e pergunta qual foi o resultado da CPI das milícias de 2006. Vão te mandar um relatório enorme com tanta gente que foi presa depois daquela CPI, viu? Quando aquela CPI foi instalada, em 2006, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não a CPI na Câmara dos Deputados Federal, não. Assembleia Legislativa do Rio. Só dois deputados federais votaram contra a CPI. Sabe quem? Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. O Domingos Brazão, ele foi apontado em diversas, não uma nem duas, mas em diversas investigações como chefe de milícia. E até tinha boatos no Rio de Janeiro. Aí eu vou falar, boato, saiu matéria e tal, mas nenhuma matéria assim apontava. Investigação, disse que tal. E sim que tinha ligações, mas aí não falava de hongo. Então eu não posso falar, nossa, tem investigação e tal, disse isso. Porque às vezes quando eu faço uma acusação aqui, eu digo, ó, quem tá falando não sou eu, foi fulano. Nesse caso, de que ele seria o chefe oculto, Domingos Brazão, da milícia escritório do crime, que é a milícia do Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, esse sim, aí já comprovadamente, porra, e aí eu posso falar, por homenagens que foram feitas, que estão registradas nos anais da Câmara dos Deputados do Brasil, nos anais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Adriano da Nóbrega era amigo de Jair e Flávio Bolsonaro e foi homenageado pelos dois quando estava preso por assassinato. Então, mesmo se ele não for aí o chefe oculto da milícia que existia, que era o escritório do crime, o Domingos Brazão, ele é chefe de milícias que atuam na região de Umusemi, Rio das Pedras, que é a mesma milícia que também tem ligação com a Adriano da Nóbrega. Eu falei aqui há alguns dias, é a milícia que vai lá naquela região. Teve uma matéria, eu lembro da imprensa, em 2020, 2021. Eu lembro da época, fim de 2020, porque era quando estava pandemia, as pessoas tinham que usar máscara e tudo mais. Eu lembro assistindo essa matéria num local que eu estava usando máscara, esperando uma consulta no médico para minha esposa. Eu estava lá duas horas esperando eu e ela e assistindo uma matéria que mostrava como a milícia do Adriano da Nóbrega, agora aí do Domingos Brazão, invadia a casa das pessoas, tirava as pessoas de casa lá nessa região do Rio de Janeiro e aí revendia a casa. Ou às vezes demolia, invadia várias casas, demolia e fazia um prédio clandestino. Fora os outros negócios que a milícia tinha. Ok. Pelo que, na época, se falava, a Marielle estava fazendo trabalhos sociais lá. Só que tem uma coisa. O Domingos Brazão, ele foi investigado no caso Marielle. Mas o que isso? Ele foi indiciado. Tiago, mas peraí. Foram investigar os mandantes, os assassinos e tudo mais, mas nenhum mandante foi indiciado no caso Marielle. É, ele não foi indiciado como mandante, não. Ele foi indiciado porque teve uma investigação em 2019. A Procuradoria Geral da República descobriu que tinha um grupo que estava tentando manipular as investigações do caso Marielle. Como que eles estavam tentando manipular? Eles combinaram vários depoimentos, aí várias testemunhas foram aparecendo para depor para um delegado. E aí levar a investigação a ponto dessa investigação começar a falar que quem cometeu o crime era um outro miliciano chamado Orlando Curicica, que é rival desse miliciano Domingos Brazão. Domingos Brazão, ele quando foi eleito ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, poucos, foi uma votação bem polêmica, e poucos ali declararam voto nele. Um dos pouquíssimos que declarou voto nele foi o Flávio Bolsonaro. Foi uma votação bem polêmica na época porque ele tem inúmeras denúncias de corrupção, inúmeras denúncias de ser chefe de milícia, de ser ligado a várias outras milícias, e ele é assassino confesso. Ele matou uma pessoa, ele confessou que ele matou uma pessoa nos anos 80, o caso nunca foi para frente, nunca foi investigado, mas ele confessou. Não é assim, nossa Tiago, você está acusando o cara? Não, ele confessou. Ele falou que atirou e matou o cara. Só que o caso nunca foi para frente, ele nunca foi condenado nem preso por esse assassinato. Então, ele confessou o crime, matou a pessoa, nunca foi condenado nem preso. Então, era uma coisa assim, amigo do Flávio Bolsonaro. Este é um ex-deputado estadual, ganhou muito mais poder quando saiu do cargo de deputado estadual porque se tornou ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ele também foi investigado no caso da Marielle, a Raquel Dodge, procuradora-gerada da República, ou indiciou por interferência no caso. Ele e quatro ajudantes dele, que trabalham com ele na milícia. Entre as pessoas que ele acusava, estava o Marcelo Siciliano, que é esse vereador do Rio de Janeiro que ajudou o Ailton Gonçalves a fazer o certificado falso de vacina do Bolsonaro e dos ajudantes do Bolsonaro. Aí você vê, caramba, então tem dois aí amigos do Flávio Bolsonaro, um acusando o outro do caso Marielle, porque olha só, esse Domingos Brasão estava acusando o Marcelo Siciliano, e agora o amigo do Marcelo Siciliano, que é esse aí o Tom Borges, está acusando o Domingos Brasão. Só que ele no depoimento não falou o nome. No depoimento ele ficou quieto. O que acontece é o seguinte, a milícia que matou, que assassinou a Marielle, era o escritório do crime, do Adriano da Nóbrega. Lembremos, Adriano da Nóbrega, amigo de Flávio e Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, vamos lembrar, ele é uma pessoa que chegou a homenagear a Eudor da Nóbrega, deu emprego para o pessoal, e depois, quando descobriu-se que a milícia que matou a Marielle era o escritório do crime, descobriu-se também que os dois assassinos, um era vizinho do Bolsonaro, e outro tinha foto com Jair Bolsonaro. Também descobriu-se que a última pessoa que brigou publicamente com Marielle Franco foi Carlos Bolsonaro, também vizinho de um dos assassinos, que ele também é vizinho do Jair. Carlos Bolsonaro mora na casa 36, Jair na casa 58, e o assassino numa casa aí no meio, entre as duas, fica a casa do assassino. Coincidências, né? Engraçado, tinha aí integrantes da milícia escritória do crime morando todos no mesmo condomínio. Coincidência, o Bolsonaro morava lá e não era da milícia, só homenageava o chefe, tudo coincidência. Aí o Domingos Brasão, ele é o nome que esse Ailton apontou como o mandante do crime. Tem uma chance dele ser realmente o mandante do crime? Tem. Mas ele sozinho, aí eu já não sei, a Polícia Federal está investigando.